Vencer o Desamor, resumo do capítulo 42. Um ano antes, Álvaro alega que o sistema de iluminação da empresa não é funcional e só não falou o diante de todos para não deixar Olga mal. Olga é ignorante com Álvaro. Álvaro afirma que é impossível discutir sobre trabalho com Olga. Paulo percebe que a situação entre Álvaro e Olga não está boa. Olga critica Álvaro para Paulo. Paulo garante para Olga que ela é a mulher perfeita e expõe suas qualidades. Paulo beija Olga, que rejeita. Paulo conta para Olga que todos os homens dariam qualquer coisa por ela. Olga corresponde ao beijo de Paulo. Na atualidade, Piolho procura Guadalupe. Guadalupe pergunta a Piolho se ele viu Romeu. Guadalupe agradece o apoio de Piolho, que continua visitando Romeu. Piolho conta para Guadalupe que Romeu está bem e sabe se cuidar. Gael vê Bárbara e Ariadna. Bárbara tem medo e não se sente segura em entrar na vila onde mora Guadalupe. Álvaro revela a Olga que já é sócio de Bruno. Olga tenta convencer Álvaro a aceitar sua proposta. Álvaro afirma para Olga que suas prioridades mudaram e por isso quer recomeçar do zero. Olga se surpreende com a postura de Álvaro. Álvaro revela a Olga que quer fazer apenas o que lhe apaixona. Ariadna tenta convencer Bárbara a encontrar Guadalupe e demonstrar que não sente medo. Bárbara concorda e entra com Ariadna. Guadalupe sai com Piolho e consegue ver Bárbara e Ariadna se aproximando. Eduardo manda um e-mail para Conrado alegando que sua situação financeira não é boa e a única oferta que pode fazer para Ariadna é ceder sua parte da casa de Bárbara. Linda flagra Eduardo e pede para o marido esquecer o assunto. Linda se anima em contratar uma barriga de aluguel. Olga tenta apurar se Álvaro tem uma nova paixão. Álvaro conta para Olga que vai ao evento apenas com Bruno. Olga se oferece para acompanhar Álvaro. Álvaro se incomoda por Olga estar bebendo grávida, mas ela o despreocupa. Olga percebe as mudanças no comportamento de Álvaro. Álvaro conta para Olga que após o divórcio ficou com depressão e quase se transformou em um alcoólatra. Álvaro confessa para Olga que foi Ariadna quem o ajudou e a empresária ironiza. Ariadna bate na porta do quarto de Guadalupe. Piolho sai e Bárbara pede para falar com Guadalupe. Piolho fala para Bárbara e Ariadna que Guadalupe viajou, mas elas não se convencem e o questionam. Ariadna deixa seu contato com Piolho. Piolho conta para Ariadna que se chama Marcos, mas no bairro é conhecido por seu apelido. Daphne liga para Gael e pergunta onde ele está. Gael despista Daphne e sai. Tadeu e Clarinha revelam a Gema que não estão com fome. Gema canta e dança para animá-los. Gema percebe a presença de Daphne e fica envergonhada. Daphne sugere que Gema se dedique à música. Daphne aconselha Gema e conta que é muito difícil ser mãe. Daphne conta para Gema que a maternidade é a profissão mais longa do mundo. Piolho pergunta o motivo de Guadalupe estar sendo procurada. Guadalupe revela para Piolho que tem pendências do passado com Bárbara, mas não se aprofunda. Piolho acredita que Bárbara e Ariadna não vão desistir de encontrar Guadalupe. Lupe conta para Piolho que vai se mudar e pede sua ajuda para vender algumas coisas. Bárbara debocha do bairro. Ariadna insiste para que Bárbara revele a verdade para Gael com calma e amor. Bárbara segue sem querer contar os fatos para Gael. Gael chega e pede para falar com a mãe. Bárbara conta para Gael que estava no bazar com Ariadna. Álvaro aparece e Bárbara reclama pela presença constante dos filhos na casa. Álvaro alega que foi apenas levar Dino para brincar com Tadeu. Bárbara afirma para Álvaro que não vai permitir que Dino seja o mascote da casa. Gael pede para falar seriamente com Bárbara. Eduardo recusa as sugestões da esposa de moças que possam gerar o bebê. Linda aceita a exigência de Eduardo e ele comemora. Gael pede para se reconciliar com Bárbara. Gael ressalta que ama Bárbara, mas não pode fazer de sua vida apenas o que ela quer. Bárbara afirma para Gael que ele escolheu a mulher menos indicada. Gael discute com Bárbara por Daphne. Bárbara proíbe Gael de voltar em sua casa para ver Daphne. Gael lamenta sua briga com a mãe. Ariadna parabeniza Álvaro pelo prêmio. Tadeu conta para Álvaro que prefere brincar com Dino do que com o drone de Eduardo. Ariadna agradece o apoio de Álvaro. Álvaro conta para Ariadna que ter o mascote é essencial para crianças com a condição de Tadeu. Álvaro revela para Ariadna que está pesquisando sobre a doença de Tadeu para ajudá-la. Álvaro convida Ariadna para o café da manhã da entrega do prêmio. Ariadna não reage da forma que Álvaro esperava e ele a pede para esquecer o convite. Gael confessa para Daphne que Bárbara e Ariadna estão lhe escondendo alguma coisa. Daphne conta para Bárbara que se sente mal ao estar com Gael pelo segredo e a madame pede que a enteada se afaste do filho. Bárbara descobre que Gael a seguiu e fica apavorada. Daphne coloca Bárbara contra a parede. Bárbara planeja falar com Gael. Daphne fica feliz por receber seu primeiro aluno e Gemma o recebe. Daphne permite que Clarinha brinque no jardim. Daphne descobre que seu aluno é João José. Bárbara vai ao escritório e encontra Romena e Ivete. Romena conta para Bárbara que colocou Gael para trabalhar em casa para evitar um encontro desagradável entre eles. Bárbara liga para Gael, que não atende. Gael volta ao bairro e uma quadrilha o ameaça, pois o confundiram novamente com Romeu. Gael conta que não é Romeu e é ameaçado com uma faca. A quadrilha alega que é a nova dona do bairro e Gael, Romeu, não é mais ninguém por ali. Piolho observa de longe. Piolho reconhece que Gael não é Romeu, mas admite que o confundiria se não tivesse visto criminoso no dia anterior na cadeia. Gael pede a Piolho que o leve até Romeu. Ariadna conta para Conrado que não vai aceitar a proposta de Eduardo. Eduardo afirma para Esteves que não vai permitir que Linda tenha um filho e vai lhe enrolar até que ela desista. João José não presta atenção na aula e deixa Daphne incomodada. Daphne testa os conhecimentos de João José e comprova que ele não estava atento. João José pede o apoio de Daphne. Daphne conta para João José que não dá aulas desde que estava grávida de Clarinha. João José tenta apurar mais sobre o passado de Daphne. Daphne esclarece que Nestor sempre a apoiou. Ariadna agradece a Cassandra por se interessar por Tadeu. Ariadna comenta sobre o convite de Álvaro para Cassandra. Cassandra pede que Ariadna não se sinta mal por um convite de amigos. Piolho conta para Gael que Romeu matou seu próprio pai sem saber. Piolho confessa a Gael que se afastou de Romeu pelo malandro ser barra pesada. Piolho não entende o motivo de Gael querer encontrar Romeu. Piolho admite que Gael é idêntico a Romeu e pensa em ajudá-lo. Bruno mostra a Álvaro seu novo escritório. Álvaro pede a Bruno para continuar trabalhando com os jovens. Bruno entrega o convite do prêmio para Álvaro, que pensa em Ariadna e Olga. Bárbara descobre que Calixto saiu do coma por alguns instantes. A enfermeira esclarece que Calixto ainda não está melhor e pode ter reagido involuntariamente. Daphne pede a João José que se empenhe na aula. João José paga a Daphne e celebra sua amizade. Gema lembra a Poncho que ele está lhe devendo o pagamento da aposta. Gema pede a Poncho que seja seu escravo por um dia. Poncho se insinua para Gema. Érica e Lisha conversam com Gema. Gema conta às amigas que nunca mais vai conseguir se apaixonar. Bárbara revela que procurou Gael por todos os lugares, mas não encontrou. Mas Ariadna e Daphne não acreditam. Gema defende Bárbara. Bárbara alega que contar a verdade para Gael não vai ser fácil, pois vai machucar o seu coração. Bárbara ressalta que ama Gael desde que o teve em seus braços e emociona Daphne, Ariadna e Gema. Gael pesquisa por Romeu na internet e acha uma matéria sobre sua prisão e sobre a morte de Túlio. Bárbara fala com Gael pelo celular e pede para vê-lo, mas Gael recusa, alegando que está ocupado. Gael não consegue ver uma foto de Romeu. Piolho conta para Gael que já está tudo certo para ele encontrar Romeu. Ariadna revela para Stefania que notou melhoras em Tadeu após a mudança de escola. Stefania elogia Tadeu. Stefania exalta o apoio de Álvaro com o sobrinho e Ariadna o elogia. Stefania percebe o carinho de Ariadna por Álvaro e conta para ela como nasceu seu amor com o marido, afirmando que não se importou com os demais. Bruno e sua namorada Ana Luísa encontram Álvaro no evento. Bruno lamenta que Álvaro tenha ido sozinho. Álvaro é felicitado pelos empresários pelo prêmio. Olga avisa Álvaro que vai para a entrega do prêmio mesmo que não tenha sido convidada. Paulo provoca Álvaro e afirma que ele teve apenas cinco minutos de fama e sorte por ser o vencedor. Ariadna vê as fotos de Cassandra, entre elas, uma dela com Álvaro no evento de Valdomiro. Ariadna fica pensativa sobre o convite de Álvaro. Cassandra sugere que Ariadna apareça de surpresa no evento. Álvaro e Bruno recebem o prêmio. Bruno agradece o apoio de todos e exalta o trabalho de Álvaro. Paulo observa com inveja. Álvaro afirma que renasceu como arquiteto e não teria conseguido sem o apoio de pessoas como Bruno e de outra que não está ali. Álvaro sai para ir em busca de Ariadna. Piolho conta para Gael que sabe quem ele é e alega que no presídio ele vai descobrir tudo. Piolho revela a Gael que Romeu já sabe que tem um irmão. Gael entra no presídio. Ariadna chega na premiação atrasada e descobre que Álvaro já foi embora. Ariadna percebe que esqueceu seu celular e entra no elevador. Olga sai elegante pelo outro elevador. Álvaro chega no jornal e fala com Cassandra e a fotógrafa o conta que Ariadna acabou indo para o evento. Ariadna liga para Cassandra de outro número. Álvaro atende o celular de Cassandra e eles riem do desencontro. Ariadna conta para Álvaro que foi até o seu apartamento procurá-lo. Álvaro pede que Ariadna o espere em seu apartamento. Romeu e Gael se encontram pela primeira vez e ficam impactados com a semelhança. Romeu abraça Gael. Álvaro chega e surge um clima com Ariadna. Romeu revela que pensou que jamais se encontraria com seu gêmeo. Romeu afirma para Gael que eles são irmãos gêmeos. Romeu conta para Gael que Guadalupe o entregou para uma família rica e o deixou na pobreza. Álvaro confessa para Ariadna que não pode desfrutar de um prêmio sem seu apoio. Ariadna afirma para Álvaro que nada que digam os demais vai impedi-la de ser feliz. Álvaro pergunta se a jornalista tem certeza e ela confirma. Ariadna e Álvaro se beijam com paixão e fazem amor ardentemente pela primeira vez. Ariadna e Álvaro se é feliz. Ariadna e Álvaro se é feliz. Ariadna e Álvaro se é feliz.